Olá, está começando mais um TVT entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a síndrome de burnout, a doença do trabalho, que vem atormentando os trabalhadores contemporâneos. Só para dar uma ilustrada, as consequências desses distúrbios na sociedade contemporânea representam que cerca de 32% da população economicamente ativa tem sido diagnosticada com essa síndrome e parece que as vítimas sofram com sintomas de insônia, dores musculares, uma negatividade constante e pressão alta. Para esclarecer e orientar a população sobre os perigos e as consequências da síndrome de burnout, convidamos o psicólogo Igor Coelho, formado na Universidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo. Agradecemos sua presença, Igor. Seja bem-vindo, Igor. Um prazer ter aqui você com a gente. Bem-vindo, Igor. Mas antes de iniciar a entrevista, nós vamos perguntar para o pessoal o que que eles acham, o que que se trata a síndrome de burnout, né? Vou ver aí. Obrigado. 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 Igor, como o vídeo mostrou, muita gente não sabe o que é síndrome de burnout. Então, a gente gostaria que você explicasse para a gente o que é esse estúdio. Certo. A síndrome de burnout, ela foi descoberta nos anos 70 pelo médico e psiquiatra Frandenberg, que começou a fazer pesquisas a partir de algumas observações que ele foi ver enquanto seus pacientes chegavam do ambiente de trabalho. Ele viu os pacientes tendo alguns problemas cardíacos e até mesmo psicológicos, né? de estresse, ansiedade. Então, ele começou a fazer algumas pesquisas, alguns delineamentos experimentais para conseguir descobrir o que estava ocorrendo. Então, ele começou a observar que, durante essas pesquisas, que os pacientes acabavam desenvolvendo alguns sintomas tanto fisiológicos quanto psicológicos diante de um ambiente estressor do trabalho, certo? Tanto de profissões que são estressantes, como policial, bombeiro, como também ambientes que podem ser estressantes por si só. Um escritório, certo? Um local, um nível de trabalho de professor também, educacional. Então, ele começou a observar essas questões de desenvolvimento de problemas somáticos, ou questões também de problemas cardíacos, certo? No uso dessas pessoas, como também algumas questões psicológicas envolvendo emoções, como ansiedade, medo, certo? E até mesmo insônia nesses pacientes, né? Perfeito, Igor. Você deve ter percebido que, no povo fala que a gente fez, que ainda tem muita gente que confunde exatamente o que é o burnout, né? E isso também eu admito que é uma confusão que eu mesmo tenho, né? Porque, qual que é a questão? Por que que se tornou necessário a gente ter essa nova categorização de doença, né? De dar esse novo nome, né? Por que que se tornou necessário dar esse nome de burnout pra essa doença? Certo. Precisou fazer essa categorização, né? Porque começou a desenvolver durante... Já havia, né? A doença já havia, só que ela foi apenas observada nos anos 70, né? Quando houve um pico muito grande de pessoas desenvolvendo o mesmo sintoma. Quando as pessoas começam a desenvolver um padrão sintomático, começam a ser feitas pesquisas que vão começar a observar e criar desenvolvimentos estatísticos, né? Pra conseguir categorizar. Então, foi quando foi possível observar esses sintomas, esses padrões, pra conseguir observar o que tava ocorrendo e desenvolver novos tratamentos, novas intervenções pra essa doença. Por isso que foi preciso desenvolver uma categoria, entendeu? Que é a síndrome de burnout. O termo, né? Que você perguntou do burnout, ele já vem... Ele já é desenvolvido também pra descrever essa diferenciação, entendeu? Perfeito. Igor, agora que você já falou aqui sobre como que foi o processo de denominar esse diagnóstico, eu queria saber agora o que uma pessoa deve fazer depois de ela ser diagnosticada com o burnout, qual que ela tem que fazer com isso depois? Certo. Depois que ela é diagnosticada, né? Muitas das vezes o psiquiatra, ele vai fazer o quê? Quando ele dá o diagnóstico, né? Que o psiquiatra, que é o responsável pelo diagnóstico, ele vai passar um tratamento por remédios, né? Que é um tratamento psicofarmacológico, né? Como também vai oferecer também um tratamento psicológico. Certo? O tratamento psicofarmacológico, ele é importante porque ele vai afetar as questões fisiológicas do indivíduo, né? Certo? Quanto, no entanto, apenas o tratamento farmacológico, sem o psicológico, não tem eficácia. E aí que entra um tratamento baseado em evidências, certo? Uma prática baseada em evidências com eficácia científica. E quando falamos disso, a intervenção mais eficaz que temos para o burnout é a terapia cognitiva comportamental, certo? Então, muitas das vezes o psiquiatra vai recomendar essa terapia, né? Para o paciente procurar, ou até mesmo vai recomendar já um psicólogo que trabalha com essa terapia e nessa área. Dentro dessa terapia, né? A cognitiva comportamental vai ter algumas técnicas e alguns procedimentos e até modelos que vão auxiliar o paciente, certo? Alguns deles é como técnicas de relaxamento, para diminuir o estresse, reestruturação cognitiva, né? Para desenvolver as mudanças de pensamentos e até mesmo questões de emoções que o paciente está sentindo nesse momento. Igor, e como que é o ambiente de trabalho que faz os funcionários aí terem a burnout? Em relação ao ambiente de trabalho, temos que diferenciar dois tipos de ambiente de trabalho, certo? O ambiente de trabalho estressante, né? Causado porque o trabalho é estressante, como eu próprio citei, policiais, bombeiros, certo? Então, eles já vivem em situações que são estressantes por si só, que são perigosas, né? Que envolve uma questão de aversividade constante, então, eles próprios podem desenvolver alguns tipos de estresse diante dessas situações, né? Porque eles têm que sempre ficar em alerta e várias outras questões. E o segundo é o ambiente de trabalho que é criado dentro, por exemplo. Você tem escritórios, escolas, né? Que são outros ambientes de trabalho que são vistos a partir dos dados estatísticos que também desenvolvem o síndrome de burnout. Nesses ambientes, a gente vê um controle muito grande de chefes do ambiente de trabalho, né? Os diretores, tudo, criando um ambiente de trabalho punitivo, aversivo para o próprio trabalhador, que está no escritório, por exemplo. Então, ele cria situações que vão ser punitivas ou até situações de competição entre os funcionários ou até situações de humilhação. Certo? Então, ele cria essas situações de punição, né? Que vão criar aversivos no próprio paciente, que vai estimular a resposta de medo, ansiedade, né? Dentro do escritório, né? Então, o próprio indivíduo, ele pode criar o quê nessa situação? Ele vai ter um trabalho que o chefe vai ver como bom, né? Ah, ele está fazendo o serviço, está fazendo o trabalho dele. Entanto, ele não está motivado porque ele gosta do trabalho ou porque ele está querendo ficar naquele escritório, ele se sente motivado para não perder o emprego, entendeu? Então, a partir dessa situação, vai acumulando um estresse, entendeu? Dentro do indivíduo. Ambiente de escolar, também vemos muito isso na questão dos professores, são muitos alunos, então, muitos alunos que vão criando aversividade, né? Questionando o professor, às vezes também a própria diretoria exigindo coisas do professor, então, o que acontece? O professor começa a desenvolver, de certo modo, a síndrome de burnout a partir desses estresses constantes que tem dentro do ambiente da escola, entendeu? Igor, e você acha que as empresas podem fazer o que para impedir essa síndrome de burnout? Então, a partir dos dados que a gente vê atualmente, a gente vê que é muito melhor prevenir, fazer uma prevenção mesmo, do que intervir depois do desenvolvimento, por dois motivos. A síndrome de burnout, ela é uma das transtornos, um dos diagnósticos mais demorados e difíceis de serem dados, porque o indivíduo demora para desenvolvê-la. Então, não é algo que vai de um mês, dois meses, às vezes demora anos, três, quatro anos para desenvolver o indivíduo, que vai desenvolvendo esse estresse crônico. Então, a intervir fica muito ineficaz. Então, o desenvolvimento da prevenção, como que a gente ocorre? Nos ambientes que eu separei aqui, você percebe que nos ambientes de estresse de escritório, até em um ambiente educacional, era melhor no escritório. O chefe, né? Criar um ambiente mais adequado, mais prazeroso para o indivíduo. Nós vemos isso muito em alguns locais, por exemplo, nos Estados Unidos tem o famoso Silicon Valley, o Vale do Silício. Lá eles criam o quê? Um ambiente de prazer, de motivação para o indivíduo querer instalar, de desenvolver criatividade. Nós vemos também algumas notícias entre escritórios que criam mesas de pingue-pongue dentro do escritório, para os próprios profissionais irem lá, brincarem, se divertirem naquele momento que está um pouco estressante. Para eles terem os momentos de relaxamento. Então, tem essa questão do ambiente, de criar um ambiente que o indivíduo goste de estar lá. Além da própria forma do chefe como agir. Um chefe que humilha para o indivíduo fazer o serviço é diferente de um chefe que orienta para o funcionário fazer o serviço. Certo? O comportamento pode parecer o mesmo. Ah, ele está fazendo o serviço, mas a motivação acaba sendo diferente. Entendeu? Quando um chefe orienta o indivíduo de como fazer um serviço bem feito, a motivação do funcionário acaba sendo muito melhor que uma motivação por medo de perder o emprego. Entende? Dentro do ambiente educacional, a gente vê essa mesma coisa. Ah, o professor tem que corrigir muitas provas, muitas atividades, tarefas, fazer muita coisa, exigências da diretoria. Mesma coisa. Criar um ambiente onde o professor consiga desenvolver habilidades melhores e mais prazerosas dentro desse ambiente. Certo? E assim se sentir melhor. no ambiente já de profissões perigosas, aí já entra outras questões. O ambiente vai ser sempre perigoso. Então, nesse caso, é bastante importante sempre haver um tratamento psicológico constante dentro com esses profissionais, certo? De locais perigosos. Então, sempre um psicólogo ali atendendo, fazendo um tratamento pra que impeça que o indivíduo acabe desenvolvendo essa questão. entendeu? E até mesmo horários de trabalho que às vezes são muito constantes. Por exemplo, agentes penitenciários também desenvolvem bastante síndrome de burnout. Isso é um ambiente perigoso que eles estão dentro da prisão. E eles têm horários que às vezes são muito... acabam desenvolvendo o estresse neles. Entendeu? Perfeito. Igor, você comentou que já faz algum tempo que existe esse diagnóstico de burnout, mas é muito recente que a gente vem escutando isso de fato dentro da mídia, né? O síndrome de burnout, essa expansividade de casos e tudo mais. Como que tem sido a recepção da comunidade da psicologia em relação a essa forte expressão de casos que a gente tem visto? Nesse quesito, dentro da própria psicologia, ainda há uma questão de ainda trabalhar com a síndrome de burnout. Entendeu? De desenvolver procedimentos técnicas com cada vez mais eficazes para intervir com essa síndrome, né? Então, terapeutas estão aceitando cada vez mais, no entanto, não no mesmo nível que deveriam estar aceitando. E até mesmo por essa questão de ter uma população muito grande e poucos psicólogos para fazer esse atendimento. Entendeu? E outra questão também é a própria diagnóstica. A demora para ser feito esse diagnóstico. Então, muitas vezes, alguns diagnósticos são confundidos, né? Porque pessoas com síndrome de burnout muitas vezes acabam o quê? Tendo ansiedade, medo, insônia, depressão. Então, acaba sendo confundido com outros transtornos em vez da síndrome. Entendeu? Perfeito. Bom, Igor, agora nós vamos conhecer a história de Fernando Augusto Ramos, que ele se sentiu na pele. O que o síndrome de burnout pode causar? Conferir aí. O burnout começou comigo mais ou menos em 2017, se eu não me engano. Eu trabalhava numa multinacional e ele começou com sintomas gradativos. assim, no meu caso, se manifestava, começou uma manifestação de choro, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Isso era esporádico, aconteceu pelo menos uma vez por mês, mas depois foi evoluindo até ser diário. Então, foi mais ou menos isso. E aí, foi através das consultas com psiquiatra mesmo e psicólogo, que na época fazia o acompanhamento com os dois, que foi diagnosticado. cara, eu trabalhava num ambiente que era um call center de uma multinacional, então a gente tinha uma cobrança de metas assim, bem pesadas e uma falta de estrutura mesmo, de um ambiente corporativo que favorecesse a gente conseguir atingir os resultados. Então, além da pressão para a cobrança das metas, existia a falta de gestão no caso dos líderes do setor em saber lidar com essas situações e saber lidar de forma mais humanizada possível, tanto que eu não fui o único caso. Teve outros casos dentro do mesmo setor, mas outros dois casos que foram bem graves também. Eu falo que é uma experiência que eu não desejo para ninguém porque, assim, foi uma situação que eu me tranquei no banheiro e que literalmente patia a cabeça na porta do banheiro porque eu não dava conta e eu repetia que eu não dava conta. Eu não ia dar conta e eu só chorava. além de quando eu ia entrar para a empresa eu não conseguia andar. Era bem tenso, eu não conseguia dormir, não conseguia andar. Na época, eu fazia faculdade, minhas notas começaram a baixar por conta da doença mesmo e a experiência em si é um terror. Bom, como a gente viu, a relação do Fernando com a síndrome foi bem complicada, né? E com base nisso, eu queria te perguntar, Igor, tem como a gente saber quanto tempo vai durar o tratamento de uma pessoa que tem síndrome de burnout? A duração do tratamento a gente não tem uma ideia porque vai depender de cada paciente, né? A gente sempre como psicólogo vai olhar a questão da subjetividade do paciente. Então, vai variar sempre de cada caso. Mesmo que tenha, por exemplo, características iguais, eles não são parecidos, certo? Mas você consegue falar que aquele é a síndrome de burnout. Igor, tem algum grupo de pessoas que é mais comum acontecer o burnout ou não? Isso é barato na sua conversa. Quando se trata de grupos específicos, existem quatro grupos que a gente percebe estatisticamente que há desenvolvimento maior de síndrome de burnout, certo? Policiais, bombeiros, pelas questões que eu já citei aqui, de viver em ambientes perigosos, professores, certo? Pelas questões que eu já citei aqui, né? E estudantes universitários, certo? É o quarto grupo que a gente acaba vendo bastante, certo? Mas as pesquisas, por exemplo, nesse quarto grupo ainda são iniciais. A gente vê mais nesses três primeiros grupos que eu citei. Ô, Igor, e existe algum outro método de tratamento contra o burnout? Existem alguns outros modelos de tratamento, outro modelo de tratamento que tem demonstrado uma intervenção muito eficaz é a terapia de aceitação e compromisso, certo? Que é uma terapia comportamental contextual. Ela tem demonstrado bastante eficácia por trabalhar com a flexibilidade psicológica e algumas técnicas de mais de infância. Perfeito, Igor. Para a gente finalizar, eu queria saber o que a gente enquanto sociedade civil a gente pode fazer para tentar diminuir o crescimento dos casos de burnout? O que a gente não tão relacionado, as pessoas que estão sofrendo com isso, pode fazer? Certo. O que a maioria das pessoas podem fazer? Divulgar, certo? Quanto mais serem divulgados, mais as pessoas vão ter consciência do que é, certo? Igual muitas pessoas não sabem o que é, sabem, ah, é o estresse no trabalho, entendeu? E até algumas pessoas se relativizam, ah, é um estressezinho que o indivíduo sente, né? Tentando diminuir aquele problema que é muito grande como a gente consegue ver nas entrevistas, né? Então, sempre fazer essa divulgação do que é, como prevenir, certo? Quais são os sintomas? Porque a própria pessoa que às vezes não tem, não desenvolveu ainda, mas se está gradativamente desenvolvendo, como eu disse, é um longo período até desenvolver, mas se a pessoa começa a perceber que certas características podem levar ao desenvolvimento, né? Ela já pode começar uma prevenção. Então, começar um tratamento psicológico antes para prevenir um desenvolvimento maior da síndrome de burnout lá na frente. O TVT vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua participação, acho que deu para entender um pouquinho mais sobre a síndrome de burnout. Obrigado pela sua participação, Igor. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Sim, sim. Eu acho que foi muito produtivo o que a gente fez aqui hoje, acho que vai funcionar para o propósito de toda essa entrevista que a gente está fazendo aqui, nessa conversa que a gente está tendo, para orientar as pessoas de fato sobre o que é burnout, para que possam buscar ajuda se estiverem sentindo esses sintomas, ou ajudarem quem eles conhecem que estão sofrendo esses sintomas. Então, a sua presença aqui foi fantástica, cara. Muito obrigado mesmo, muito no coração. Eu que agradeço, muito obrigado pela chance para vir aqui orientar e divulgar mais sobre essa síndrome que é bastante importante para a gente ter mais conhecimento. TVT, isso que foi por aqui, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho